Olá pessoal, vamos fazer um vídeo breve aqui, uma ótima dica para vocês, onde você pode fazer edição gráfica online. Esse aqui é o nosso canal, já temos um vídeo sobre os fundamentos do HTML, recente que a gente colocou. E a ideia é a gente continuar publicando mais vídeos, para compartilhar com vocês algumas dicas, tanto de web como designer gráfico. Beleza? Então vamos fazer um vídeo, ou melhor, vamos fazer uma capa para esse vídeo que a gente está gravando aqui. Então para fazer essa capa, nós vamos acessar dois sites. Lembrando que os recursos que a gente está usando aqui são totalmente gratuitos, ok? Então o primeiro site que a gente vai usar é o do Fotopia. Então ele é um editor gráfico online, gratuito, muito semelhante ao Photoshop. Nós vamos usar os recursos dele. E o recurso que a gente vai usar é um arquivo PSD de um mockup. De repente, o que é um mockup, né? O mockup, ele é um protótipo de um produto, né? Para já dar, é bem realista, né? Então eu vou mostrar para vocês o mockup que eu selecionei. Então eu entrei aqui no site do Freepik, que tem vários recursos gratuitos, tá? Então, selecionei esse mockup, que vai simular aqui a tela de um celular. E eu vou trocar o conteúdo aqui, pelo conteúdo dos prints que eu tirei da tela do meu celular. Então eu vou fazer a divulgação aqui do canal usando esse recurso aqui. Beleza. Então vamos ver aqui o que ele tem disponível aqui para mim. Primeiramente, esse recurso aqui, olha, ele é gratuito para uso pessoal e comercial, com atribuição. Então eu posso fazer o download, mas eu tenho que atribuir o criador desse recurso. Então eu vou anotar aqui os dados, que já está anotado. Então na descrição do vídeo eu vou colocar aqui, para fazer a atribuição corretinha, né? De quem fez esse recurso aí e disponibilizou de modo gratuito e preencheu. Tá bom? Então eu já fiz o download desse mockup, em formato PSD, que é um formato padrão do Photoshop. Então a gente vai tentar utilizar aqui no Fotopia, que ele também aceita, como a gente pode ver aqui no rodapé. Vários formatos e um deles é o PSD. Então, eu entrei no site, eu não preciso fazer conta, eu já posso estar utilizando o serviço. Então eu vou arrastar o arquivo que eu fiz o download, né? Do site do Freepeek, para cá. Eu só vou deixar em tela cheia, para facilitar aqui, para a gente estar visualizando a tela completa. Então eu vou arrastar o recurso para cá, vou soltar. Ele já carregou. Então está o mockup lá que eu baixei do site, né? Normalmente mockups, eles permitem a gente alterar partes deles. Então nesse caso específico aqui, a gente vai alterar as imagens que estão aqui dentro das telas. Em outro vídeo, eu vou ensinar a vocês a como criar o mockup. Mas nesse caso aqui, a gente vai utilizar o mockup que já existe. Então eu vou alterar aqui essa imagem do celular da tela esquerda. Então primeiro eu procuro aqui no menu camadas, à direita, olha. É a tela que vai representar essa camada, que vai representar essa tela da esquerda. Então normalmente as camadas inteligentes, elas têm no Fotopi, aqui online, ela está representada por um quadradinho aqui, dentro da imagem, da miniatura da camada. Então se você encontrar aqui a miniatura com quadradinho, você dá dois cliques. Então aqui a gente entrou na imagem que está dentro lá da camada inteligente. Então eu vou substituir essa imagem, vou arrastar aqui do meu computador a imagem que eu fiz o print do meu celular. Vou soltar aqui. Muito bem. Ela é um pouquinho menor que o mockup, então às vezes eu preciso de fazer uns ajustes. Então quando eu soltei a imagem aqui, ela já está no modo de ajuste. Então eu vou segurar o shift no meu teclado e fazer, aumentar um pouquinho, que faltou uma beiradinha aqui. Então eu vou dar uma puxadinha. Pronto. Então já ocupou todo o espaço aqui da telinha do mockup. Então eu vou confirmar aqui em cima, nesse check. E eu posso ver aqui, nessa camada que eu estou trabalhando, essa camada inteligente, que apareceu um asterisco na frente. Então ela ainda falta salvar. Então eu clico na imagem, na tela aqui e dou um CTRL S para salvar essa alteração que eu fiz. Espera um pouquinho. Pronto. O objeto inteligente foi salvo. Ele já sumiu aqui o asterisco. Então eu já posso fechar essa camada aqui. Olha que legal. Então aquela imagem lá, o mockup já fez o ajuste aqui. Ele já estava ajustado, então ele deu o realismo aqui. E como se fosse um celular mesmo, com a imagem que realmente foi eu que tirei o print e foi adicionado aqui. Bem legal. E agora vamos adicionar a segunda imagem que vai ficar nesse lado direito. Então eu procuro aqui nas camadas. Camada direita. Dou dois cliques para abrir ela. E eu vou arrastar meu segundo print. Vou soltar aqui. Vou fazer o ajuste fino. E vou confirmar. Note que aqui em cima também deu o asterisco. Nessa camada eu vou dar um CTRL S. Para salvar. Ele me avisa aqui. E eu vou fechar. Olha que legal. Eu já estou com meus dois celulares do mockup aqui no meu modelo. Meu protótipo. Já editado aqui. Está bem real. Olha que legal. E agora eu vou ajustar aqui a tela. Ah, tem mais um detalhe aqui no mockup. Posso mudar o fundo, né? Então eu vou procurar aqui a camada. Provavelmente as últimas camadas que tem a ver com o background, com o fundo. Vou abrir aqui a pastinha. Tem um Color Fill aqui. Então eu posso alterar a cor quando tem esse símbolo aqui. Então eu dou dois cliques. Já me abriu a opção de eu escolher a cor. Eu vou pôr aqui um azul. Já que a tela é azul. E eu passo o mouse e já altera conforme lá no fundo. Vou deixar esse azul aqui. Acho que está legal. Eu confirmo aqui no botão aceitar. Então para mim já está bom. Gostei dessa edição. Então eu tenho que personalizar agora com o tamanho da capa do YouTube, né? Senão ele vai ficar sobrando os pedaços daqui. Então a capa do YouTube eu vou usar... Não vou usar o tamanho máximo não. Vou usar o tamanho menor. Eu vou aqui em imagem. Deixa eu ver aqui. Tamanho da imagem não. Vou alterar o tamanho da tela de pintura. Vou colocar 1280 por 720. Resolução 16 por 9. Padrão assim de vídeo, né? E também pode ser usado nas capinhas do YouTube. Tem uns tamanhos maiores, né? Mas eu vou deixar esse aqui para mim está bom. Vou clicar em aceitar. Ele já fez um corte aqui para mim. Mas cortou um pedaço da imagem, né? Então vamos ajustar aqui para ficar do jeito que a gente quer. Então no menu de camadas, eu vou selecionar as camadas. Vou selecionar todas as camadas aqui. Vamos ver se vai dar certo. Acho que essa última aqui eu não vou precisar. Então vou selecionar a primeira. Até a penúltima. Vou ir aqui no menu editar. Transformação livre ou pressionando no teclado. Alt, ctrl, t. Vai funcionar do mesmo jeito. Então ele me deu aqui a minha imagem. Então se eu usar a ferramenta mover, ela está ali. Tem que diminuir ela para ela caber aqui no tamanho que eu já ajustei da capa do vídeo. Então eu vou editar de novo, transformação livre. E segurando o shift, eu vou arrastar aqui para fazer, deixar ele lá no tamanho que a gente quer, né? Vamos ver se ficou legal. Deixa eu ir bem vinte. Vou dar um zoom para facilitar aqui para a gente ver. Vou pôr bem vinte aqui. Aí, ficou legal. Eu confirmo. Então já está a minha capinha do nosso vídeo, né? Não vou fazer mais nenhuma edição, não. Vou só mostrar o jeito que está aqui. E aí a gente vai salvar. Então como é que eu faço para salvar? Aqui eu posso editar, né? Escrever mais algumas coisas, né? Mas não vou estar fazendo isso agora, não. Eu posso vir aqui, ó. Arquivo. Ah, vamos pôr, né? Só mais uma coisa escrita. Eu vou usar a ferramenta texto, ó. Clica na ferramenta texto e vou clicar na... Na minha tela aqui. Está carregando. Vamos escrever aqui... Como criar... Como editar online? Como editar online? Usando o... Fotopia. Vamos só aumentar um pouquinho aqui. Vamos posicionar aqui. A ferramenta mover. Vamos mudar aqui para... Para outra cor aqui. Vamos lá. Vamos colocar um azulzinho claro. Para dar um contraste ali com o nosso... Legal, hein? Vou posicionar ele certinho. Isso. Ficou bom. Vamos puxar esse celular só um pouquinho para... Não. Posição, deixa eu ver. Vamos ver se dá para... Fazer algum ajuste aqui. Então, vou deixar assim mesmo. Então, vamos exportar. Editar. Ou melhor, arquivo. Exportar como... PNG. Ou tem outros formatos aqui que eu posso exportar. Vou deixar PNG. Que ele já me dá a prévia aqui, ó. O tamanho que eu... Que eu finalizei. Olha que legal. Vou ver se está escrito certinho, né? Como editar online. O meu fator pin. Beleza. Eu posso corrigir aqui o tamanho. Vou mudar o nome. Vou pôr capa... Capa... Vídeo. Capítulo. E vou deixar no tamanho aqui. Não vou reduzir a qualidade. Vou deixar 100% e salvar. Ele já me deu a opção aqui para... Para o download. Eu vou salvar. Eu vou já... Já abrir ele aqui. Para a gente ver como é que fica. Olha que legal. Bem legal, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Aparece... Eu tirei a foto de um celular, né? Com essa tela aqui. Então foi... Uma montagem usando o mock-up. E eu editei online sem precisar... De... Baixar, né? O software foi bem rapidinho. Rodou muito fácil aqui. Então é isso aí. Segue essa dica para vocês. Depois a gente vai... Ensinar outras... É... Outras dicas, né? Vamos dar outras dicas para vocês. E até ensinar como criar o seu próprio mock-up. Beleza? Valeu! Boa noite. Boa noite. Obrigado.